Vamos fazer o seguinte, começar o programa com o nosso amigo Show Black e nós vamos receber hoje no nosso programa uma banda que já virou sucesso sem dúvida nenhuma em todo o Brasil, já tá aqui conosco o pessoal tá ali sentadinho aguardando a hora de gravar daqui a pouquinho você vai receber mais uma vez aqui no nosso programa conosco, claro a banda Play, que virou um tremendo sucesso em todo o Brasil agora tem Show Black! é sucesso no Brasil Brasil, programa do jacaré 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar o que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar uma, duas, três da manhã e eu aqui pensando em você fico rolando na cama até ver o dia amanhecer no carro, no trânsito, indo pro trabalho no rádio começa a nossa canção será que isso é obra do acaso, meu Deus? só pode ser provocação 24 horas por dia 24 horas por dia pensando em te encontrar o que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar se eu bebi não foi por causa de você posso jurar se eu choro e me deu vontade de chorar não vá pensando que ainda sofro por você se alguém falou que eu dei mostrado o seu retrato isso é conversa a sua vida quer saber não me interessa eu te asseguro eu nem me lembro de você segue a sua estrada e eu já te esqueci quando o amor se acaba o coração sabe o caminho pra seguir deve ser outra pessoa ou caso parecido deve ser alguém querendo só brincar contigo mas se fosse diferente e esse cara fosse eu você também assumiria que não me esqueceu hoje é um dia da mentira eu brinquei e você caiu na verdade hoje é primeiro te abrir opa ô show black seja bem vindo a semana passada a gente foi lá levar um suquinho pra você um cigarrinho tudo e hoje é bom ter você de volta aqui aonde que eu tava? não eu fui abduzido eu fui abduzido na sua casa que você tava você tava de recuperação né agora ô show black por que que você beija tanto esse retrato aí você pode mostrar pro nosso telespectador qual é a pessoa que é que que realmente tocou fundo no seu coração isso aqui é um caso antigo isso aqui começou no lago do aroste essa pessoa tinha mais ou menos seus 15 anos entendeu? 15 anos é o tupete aqui é pelo que eu tô vendo aí tava bem mais esticadinho o rostinho dele né vamos mostrar pro Brasil esse caso antigo dizer é do menino da menina sei lá então vamos lá pode mostrar atenção Brasil olha aqui essa é a paixão escondida do nosso amigo show black olha que rostinho olha que rostinho lindo tá reconhecendo o diretor é seu filho o Eduardo não tá mesmo de longe não né olha isso dá um rir auto pet auto pet isso olha que bacana hein o show black parabéns é paixão bem antiga né ai 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 então vamos fazer o seguinte ô diretor que gesto feio esse aí vamos fazer o seguinte gente vamos botar música na conversa não vamos dar um giro né daqui a pouquinho a gente volta é vamos pro break aí daqui a pouquinho a gente volta na sequência tem a rapaziada da banda play girando o Brasil solta o som DJ Alex Carioca vai meu amigo é isso descobri que mulher gosta de carinho carro carinho sapato carinho vestido carinho